Publicada pela CNI, a revista Indústria Brasileira deste mês de novembro de 2020 traz na capa uma matéria sobre bioeconomia, um conceito relativamente novo e cada vez mais crescente no mundo da indústria. Para conversar com gente sobre bioeconomia e os desafios do Brasil, está conosco Davi Bontempo, que é gerente executivo de meio ambiente da confederação. Davi, obrigada, bem-vindo. Na carta ao leitor da revista deste mês, o presidente Robson Braga de Andrade convida o Brasil a ser a liderança mundial no tema da bioeconomia. Como é que a indústria vê essa perspectiva? O que a gente tem de diferencial que poderia nos colocar nesta posição? Bom, Raquel, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre bioeconomia. É um tema que vem sendo bastante debatido, tanto nacionalmente como no contexto internacional e é uma oportunidade que a gente tem também de colocar, como o presidente Robson falou, o Brasil na liderança dessa agenda. Então, é uma agenda que vai permitir que o Brasil lidere em termos internacionais, porque ele tem vantagens comparativas, como 20% da biodiversidade mundial, tem um amplo mercado consumidor, tem uma quantidade enorme de terras que podem ser cultivadas, enfim, um leque de vantagens que, se transformadas em vantagens competitivas, vai inserir de vez o Brasil nas cadeias globais de valor. Bioeconomia quer dizer usar de forma sustentável os recursos naturais para produzir, transformar, não é isso? Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente o que é bioeconomia? Acho que o conceito de bioeconomia tem sido bastante discutido no ambiente internacional e quando a gente traz aqui para dentro do Brasil também no ambiente acadêmico. O que a gente identifica é que não existe um conceito já determinado. Como você bem colocou, existem palavras-chave. Então, a gente fala muito na geração de riqueza, na geração de renda, por meio dos recursos biológicos que são transformados em produtos e serviços a partir de tecnologia e inovação, mas sem esquecer também da parte bem importante que é a sustentabilidade. Davi, a agenda da bioeconomia é uma agenda global, como são todas as questões ambientais. O Brasil agora é parte de um debate sobre o protocolo de Nagoya. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é o protocolo de Nagoya e por que ele é importante para o Brasil e para a indústria no Brasil? Com certeza. Acho que para a gente entrar no assunto de Nagoya, a gente tem que falar primeiro que o Brasil já possui uma legislação sobre a biodiversidade que foi aprovada em 2015 e regulamentada em 2016. uma legislação considerada internacionalmente moderna e isso tem ajudado bastante o Brasil nas discussões. O que o protocolo de Nagoya vai proporcionar é que o Brasil entre nessas discussões internacionais com poder de barganha, com direito a voto. Então, para isso, ele precisa ainda, após aprovação na Câmara e no Senado, que foi feita nesse ano de 2020, ainda cumprir um rito burocrático dentro do Poder Executivo para que a gente finalize essa etapa e o Brasil possa fazer parte das discussões internacionais. Em suma, o que o protocolo de Nagoya traz? Ele vai permitir que, por exemplo, uma empresa de cosméticos localizado na Suíça, quando ela cessar um recurso biológico do Brasil, por exemplo, uma planta, essa empresa reparta o benefício para dentro do Brasil de acordo com a legislação brasileira. Então, o país, a Suíça, no caso, vai garantir que essa empresa faça esse trabalho, faça esse procedimento. Então, o protocolo de Nagoya, além dele trazer o Brasil para uma discussão mais estratégica, ele também vai proporcionar mais segurança jurídica na relação entre países. Entendi. Então, se uma grande multinacional usa um recurso nosso, o país onde essa multinacional é sede tem um acordo com o Brasil e o Brasil é recompensado por isso. Perfeito. Ele vai fazer a repartição desse benefício. E para além da matéria-prima, quer dizer, a gente teve algumas semanas aqui na CNI, a CNI hospedou o Fórum Mundial, a Amazônia Mais 21, e muito se falou sobre ciência, tecnologia e inovação. Além de ser esse fornecedor da matéria-prima, como é que você vê a indústria brasileira sendo também um fornecedor global de soluções aplicadas em bioeconomia? Quer dizer, não só a matéria-prima, mas o produto, o serviço, a patente. Você acha que a gente consegue, nesse convite do Dr. Robson, fazer essa virada de chave também e ser um grande produtor de soluções industriais dentro da bioeconomia? Com certeza. O potencial já foi demonstrado em vários fóruns, em várias discussões, no próprio Amazônia 21. O que a gente precisa agora é transpor algumas barreiras. E barreiras, quando a gente começa a alencar, a gente pensa em algumas principais, naquelas mais estruturantes, a gente começando pela parte de governança, a parte mais regulatória. Ou seja, hoje a bioeconomia, em termos de agenda, de política pública, está bastante fragmentada quando a gente fala em espanada dos ministérios, ou seja, está presente em vários ministérios. Isso acaba tendo algum conflito. O ideal fosse que alguém centralizasse toda essa agenda e assumisse a coordenação geral para que pudessem ser desenvolvidas as diretrizes. A gente fala de tecnologia e inovação em como aproximar tanto o setor produtivo e a academia, aproximar o setor produtivo e a academia, de forma que você gere novos produtos, novos materiais, que você gere a inovação e passe a ser cada vez mais competitivo. Mas um dos pilares centrais também é a parte de financiamento. Então a gente tem trabalhado muito nessa agenda, inclusive na semana passada a gente divulgou um guia com os 16 principais fundos de recursos disponíveis se você precisar acessar para uma economia de baixo carbono. Então além de mapear todos esses fundos, fundos transversais, fundos de grandes volumes de recursos, a gente também deu o passo a passo, ou seja, o caminho das pedras para que o empresário ou uma pessoa física possa acessar esses recursos e desenvolver os seus projetos. Ou seja, que critérios ele poderia cobrir, ele vai ter que cobrir, que caminhos ele precisa seguir, que atos normativos ele precisa também ter em mente que ele vai precisar também cobrir. Então enfim, é uma série, é um arcabouço geral que ele vai precisar desenvolver para que ele possa ter esse acesso. Mas o recurso está disponível, hoje a gente tem cerca de meio trilhão de dólares em fluxo de capitais. O Brasil particularmente recebe muito pouco, para você ter ideia, América Latina e Caribe recebe somente 4,5% desse recurso. Apesar da nossa biodiversidade. A maior parte vai para a Ásia, vai para a União Europeia e também para os Estados Unidos. Então o guia ele veio para tentar ajudar a resolver esse tipo de problema de atração de recurso internacional para financiamento de projetos que promovam a economia de baixo carbono. E aí que a bioeconomia também entra como agenda que vai estimular também esse tipo de projeto. A gente vê na indústria, nessa edição da revista Indústria Brasileira, a gente conta vários exemplos de empresas que trabalham já hoje efetivamente com conceitos de bioeconomia gerando os chamados empregos verdes. Empresas que fabricam dutos de esgotamento sanitário a partir de embalagens de defensivos agrícolas. Empresas que fornecem para grandes fabricantes da indústria automotiva selas de motocicletas a partir de fibra de açaí. A gente tem casos clássicos, não é? O que falta para a gente contar mais e melhor para o mundo o que a gente faz? Duas cadeias tradicionais no Brasil que são referência hoje no mundo que são o etanol e a indústria de papel e celulose brasileira. O que a gente precisa fazer para avançar ainda mais nessa bioeconomia? Além dessas questões que você falou, o financiamento está colocado, está mapeado pela CNI. O que mais que a indústria pode avançar no curto prazo? Olha, você falou várias questões que são bastante fundamentais. Você falou em princípios de economia circular que é uma agenda também bastante forte que a CNI vem trabalhando, inclusive, também na elaboração de uma norma internacional no âmbito da ISO. Mas você falou uma palavra-chave que, traduzindo, é o uso eficiente dos recursos naturais. Então, muita gente já fala em bioeconomia circular, mas aqui na CNI a gente já tem esse entendimento que são agendas separadas, mas altamente complementares. Então, você citou o caso do etanol. Eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem de vantagem para que a gente possa ser mais competitivo. A cadeia do etanol está presente desde a década de 70 e quase nenhum país do mundo, acho que nenhum país do mundo, se você for no posto de gasolina, você tem etanol disponível, que é um biocombustível, assim como tem outras alternativas aí quando a gente compara, faz esse comparativo aí em termos globais, mas é um biocombustível, é baixa emissão de CO2 e é isso que o mundo hoje está procurando, a exemplo desses grandes fundos de investimento, quando a gente fala aí de cobrimento de critérios ASG. São critérios de meio ambiente, critérios sociais e também de governança, que envolve aí muita parte de transparência. Então, é uma nova ordem mundial, são exemplos bastante interessantes que o Brasil já tem esse conhecimento, já tem esse poder também de desdobrar em várias outras cadeias. O etanol, como você citou, é um excelente exemplo para que a gente possa identificar qual é o potencial da bioeconomia quando a gente fala na economia de uma forma mais geral. Voltando de novo para o sistema indústria, nós temos uma janela aí de milhões de jovens, adolescentes e jovens brasileiros, se preparando para o mercado de trabalho, o que fica cada vez mais complicado. Mas nós temos essa janela também da bioeconomia. O que o sistema indústria pode fazer e tem feito para ajudar adolescentes, agora com o novo ensino médio, e jovens a se prepararem para esse novo, interessante mercado da bioeconomia, dos chamados empregos verdes? Eu acho que a oportunidade, o senso de urgência, ele aparece em qualquer situação. Então, como exemplo aqui, eu queria até trazer a questão do álcool em gel, que era feito a partir de um dispersante, que ele vinha do petróleo. Então, numa certa época, a demanda foi tão grande que esse insumo sumiu do mercado e a bioeconomia, por meio do Senai, ela acabou sendo uma solução, porque produziram esse novo material a partir da celulose. Então, é uma oportunidade também que o sistema tem de mostrar que a bioeconomia pode ser uma solução para problemas como a gente teve aí com a questão da crise que a gente está vivendo até hoje. Mas a questão dos empregos, eu acho que é um mapeamento que vem sendo falado nos mais diversos fóruns internacionais a criação de empregos verdes. Mas eu acho que o Senai, o sistema indústria, está preparado, ele tem mapeado essa nova tendência a partir do mapa do trabalho, onde você vai identificar essa tendência e casar com o desenvolvimento de capacitação profissional. Além disso, temos também os institutos Senai de tecnologia e inovação, onde essa parte de biotecnologia, a parte de bioinsumos, tem sendo tratados aí nos mais diversos centros. Legal, então a gente pode formar uma geração pronta para economia circular, para uso eficiente de energia, reuso de água, eficiência energética. Podemos ter uma turma aí para aceitar o convite do Dr. Robson Braga de Andrade de sermos líderes aí, formando uma geração também de jovens prontos para esse novo mundo da bioeconomia. Com certeza, essa é uma tendência muito forte. A gente pode ver também, por exemplo, nos instrumentos contidos na própria OCDE, onde 40% desses instrumentos diz respeito à parte de meio ambiente e sustentabilidade, ou seja, o Brasil, para estar dentro desse clube, ele vai precisar cobrir esses instrumentos. A gente tem o acordo Mercosul União Europeia, onde um capítulo fala de desenvolvimento sustentável e coloca o acordo de Paris como um pilar central. A gente tem todos esses fundos de investimento falando em critérios da ECG para poder aplicar os seus recursos, que não são poucos. Tem muito, falando muito também na recuperação no bloco europeu, que vai se dar para ações, investimentos em ações que contemplem questões climáticas e também que reduzam a perda de biodiversidade. Isso tudo ligado, é claro, aos ODS. Então, isso já está presente aí na nossa perspectiva, já está presente no dia a dia, tanto do brasileiro, quanto também em outros mercados. Maravilha! E a gente vai encontrando os nossos diferenciais. Um dos destaques da revista Indústria Brasileira deste novembro, que fala de bioeconomia, é uma indústria produtora de chocolate na Amazônia, que produzia, que comprava cacau e ficou muitos anos tentando repetir e ser um chocolate belga, um chocolate suíço. E quando eles foram exatamente conhecer o mercado europeu, eles entenderam que os europeus não queriam um chocolate belga ou suíço, porque eles têm os seus próprios chocolates. Eles queriam o chocolate da Amazônia. E esse chocolate de jarim, que é um dos destaques da nossa matéria, é exatamente essa marca que eu acredito que é a marca que a CNI está buscando e ajudando a indústria a buscar. Esse Brasil bioeconômico, esse Brasil potência, liderança de bioeconomia. Eu imagino que a indústria tem muito a aprender e a CNI tem muito a oferecer, mapeando fundos, mapeando conceitos, ajudando a negociar e mobilizar o executivo para o protocolo de Nagoya. O que mais que a indústria pode buscar aqui na CNI para a gente terminar essa nossa conversa? Eu acho que você falou uma questão fundamental, é a valorização da marca Brasil. Então, é como promover a marca dos produtos brasileiros lá fora. Eu acho que essa é uma agenda que contempla tanto o trabalho que a CNI em termos regulatórios, em termos de política pública, vem trabalhando, quanto uma agenda de negócio das próprias empresas. Você falou muito na questão do açaí, falou na questão do chocolate, mas a Amazônia proporciona várias outras oportunidades. A gente tem a erva mate, a gente tem a parte de castanha, não só a Amazônia, mas outros biomas também, castanha do Pará, castanha de caju. Só esse mercado movimenta cerca de 1,1 bilhão, se não me engano, no ano de 2017. Mas a gente tem agendas maiores também. Então, acho que é a gente conseguir desenvolver esses negócios dentro dessas cadeias para que a gente possa, de uma forma, agregando cada vez mais valor, que a gente possa ser cada vez mais competitivo lá fora. Muito bem. Uma marca de competitividade brasileira. Com certeza. É isso que a gente vem buscar. Obrigada, Davi. Bom, de novo um convite para vocês lerem a revista Indústria Brasileira, publicada pela CNI mensalmente, e a edição de novembro de 2020, traz então a matéria sobre bioeconomia, onde você pode ler muito mais sobre esses temas que conversamos com o Davi e conhecer exemplos de várias indústrias que já trabalham na bioeconomia, gerando riqueza e gerando empregos verdes. Obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto